Opa, aqui é o Ailton. Se você está chegando no canal agora, seja muito bem-vindo. Espero que todo o material que eu tenha deixado aqui até agora venha te ajudando a alcançar um passo maior aí na direção da sua consistência, se é que você não tem ainda. Agradeço você estar aqui vendo os vídeos, procurando o material. Peço que você se inscreva, se não é inscrito ainda, deixe seu comentário, clique em curtir se você gostar do vídeo, não curtir se não gostar, para eu saber que esse material pode te ajudar, se ele é relevante para você. Se você já é inscrito, muito obrigado e espero também que tudo que eu coloquei até agora já tenha te ajudado a alcançar algo a mais que você ainda não tinha conseguido até agora. Vamos tratar aqui de uma coisa um pouco mais técnica. Você não está me vendo dessa vez, você está vendo aqui a tela do meu computador, porque eu quero comprovar para você uma coisa bastante delicada, mas que ao longo de todo esse tempo que eu trabalho com análise prévia, ficou extremamente evidente. E as pessoas que não conhecem análise prévia, não conhecem o que é que uma análise prévia pode fazer para ajudar na questão do entendimento do jogo e da antecipação da entrada no mercado. Você pode usar uma análise prévia para já planejar uma entrada seguindo uma informação válida para aquele jogo. Se você ainda não acredita, ou se você ainda não observou o que uma análise prévia pode fazer por você, eu quero comprovar a partir desse vídeo e em alguns vídeos próximos. O assunto que eu quero tratar é a respeito de chance de gol. Principalmente se você é um trader, se você é um trader, você não precisa ser um punter, se você for um trader, você já pode usar a análise prévia para te ajudar a saber quais são os melhores momentos do jogo para tentar uma entrada no mercado. Os melhores momentos em que existe maior probabilidade de um gol acontecer através de um escanteio, uma bola parada, qualquer lance que possibilite uma maior efetividade do ataque do time que está promovendo o lance naquele momento. Se você é um trader, mas não usa a análise prévia, a tendência é que você fique tentando entrar no mercado em todo momento que existir essa oportunidade. Essa bola parada normalmente gera-se uma oportunidade e aí as pessoas, aquelas que são traders, que procuram a chance do gol no jogo e fazem entradas pontuais naqueles momentos. Se você é um trader, você fica procurando isso ao longo de todo o jogo, certo? Toda vez que tem um momento, você tenta uma entrada. Porém, nem sempre o gol acontece. Em vários jogos, pode ser até que não saia nada, não saia gol nenhum. Você fique tentando fazer a entrada em todas as bolas paradas e não aconteça gol nenhum. E você não entende. Pode ser que não entenda, né? Por que um jogo acontece e no outro jogo não acontece. Se você já tiver a informação na sua mão, antes de fazer essas entradas, mesmo que essas de oportunidade, se você já tiver essas informações na sua mão, de quais são os melhores momentos que esse time tem desempenho para gol, nos jogos que ele faz, você facilita a probabilidade do lucro com o gol desse time. E eu quero provar para você que o jogo não é aleatório. O time só chuta, o time só faz o gol, o time só pressiona o adversário. Porque aquilo que você está vendo no inlive, já está descrito no padrão do time. Você não precisa ficar tentando assistir uma parte do jogo para saber se o time vai atacar, se ele não vai atacar. Se o jogo vai começar over, se o jogo vai começar under, não é necessário que você faça isso. Porque na imensa maioria dos jogos, tudo acontece dentro do padrão de cada time. Existem times que atacam mais já nos primeiros 15 minutos, atacam menos nos outros 15 minutos, E assim sucessivamente. Tem times que jogam mais no HT, tem times que jogam mais no segundo tempo. E esse padrão, os times executam em todos os jogos. Então, com base nessa pressão sobre o adversário, se o adversário contribuir essa pressão com um momento de fragilidade, o gol fica aprovado, tá? E eu quero provar para você aqui, se você for um trader, se você for um punter, qualquer coisa que seja. Mas eu estou falando do trader aqui porque o trader, ele supostamente precisa mais do inlive. Ele não se liga tanto a uma análise prévia, porque ele fica procurando os detalhes dentro do acontecimento do jogo. Só que, se um trader já tiver em mãos, mapeado, os melhores momentos desse time, ou desses times envolvidos no jogo, ele já vai saber quais são os momentos mais prováveis para gol. E isso fica mais fácil de esperar uma oportunidade dentro daquele momento, fazer uma entrada e pegar um gol. Então, eu vou usar aqui um jogo dessa quarta-feira, do dia 6, hoje é dia 5, estou gravando esse vídeo nessa terça-feira. vou usar um jogo do dia 6, quarta-feira, um jogo de pontos corridos, para poder mostrar exatamente como se aproveitar de momento de gol. Então, eu vou usar aqui um jogo do Fredericia, segunda divisão da Noruega, da, segunda divisão da Dinamarca, segunda divisão da Dinamarca, Fredericia e Roskilde. Então, eu vou abrir ele aqui. E vou, não vou, não vou entrar no mérito da análise completa do jogo, não vou fazer nenhuma leitura com base em potencial de jogo. Eu vou simplesmente mostrar isso daqui para você, os momentos de gols, para você saber, já antecipadamente, para você saber quais são os padrões desses times, e em quais momentos um gol fica mais provável. Ah, mas então você está querendo dizer que pode não sair gol no começo do jogo. Pode ser que não. Não exclui-se a oportunidade, não é excluída a chance do gol, mas fica mais provável, quando a gente fala de probabilidade, a gente não está falando de exclusão. não quer dizer que exista a probabilidade de gol mais para segundo tempo, e não, e isso, essa afirmação, não exclui que um gol aconteça no HT. Isso depende de outros fatores de análise. Se a gente olhar esse momento de gol aqui, o que a gente consegue comprovar em termos daquilo que eu falei agora há pouco, um time tem mais padrão de ataque, e o outro time contribui com fragilidade. A gente vê aqui, basta a gente procurar o momento em que um time tem barra de gol marcado, barras maiores de gols marcados, e o outro time tenha barras maiores de gols sofridos, barra vermelha de gols sofridos. Se os momentos baterem, se o momento de ataque de um time de pressão forte bater com um momento de fragilidade, pode ser provável um gol. Os momentos mais prováveis para gol aqui, nesse jogo, é 31-45, 6-1-75, 6-1-75, e 76-90. O 0-15, o 0-15 existe uma chance, e o 46-60 existe uma chance, mas os momentos mais prováveis são 31-45, 6-1-75, e 76-90. Então, o que eu quero que você depois, eu vou deixar esse jogo acontecer, nessa quarta-feira, e depois a gente vai vir aqui, eu vou fazer um outro vídeo, para dar uma olhada em quais foram os momentos que gols aconteceram. Eu quero mostrar para você que vai ser extremamente provável que aconteça um gol dentro de um desses três períodos, 31-45, 6-1-75, 76-90. Pelo menos um, dentro de um desses momentos. Eu quero mostrar para você que fica mais fácil você saber previamente quais são os padrões dos times, e mirar entradas pontuais dentro desses momentos. Mesmo que você seja um trader, você pode ter esse estudo na sua mão, e já ir para o jogo esperando algum momento de oportunidade para o seu método dentro desses melhores momentos. E assim, você evita de ficar expondo dinheiro em momentos de baixa probabilidade. Momento de baixa probabilidade, você deixa de lado e mira entradas em momentos de maior probabilidade. isso aqui o que eu quero comprovar também é que isso aqui independe de chute para gol, independe de movimentação de jogo, eu não estou vendo em live aqui, o jogo nem está acontecendo ainda, e eu quero comprovar para você que não é necessário. Se o time é um time confiável, se esses times forem times confiáveis, vai acontecer alguma coisa dentro dessas probabilidades aqui. Isso tem que ficar comprovado ao longo do seu estudo com base em informação estatística. E como eu trabalho com isso, eu ensino isso, eu sei que é assim que se faz, depois de depois de trabalhar com isso por pelo menos seis anos, eu já sei que é exatamente esse tipo de observação que gera o resultado positivo no final do mês, e não só isso, isso aqui é uma peça do quebra-cabeça. Eu sei que é isso aqui que faz parte do resultado positivo no final do mês, e eu te afirmo que não é necessário você saber se o time vai começar pressionando, se ele vai começar recuado, se ele vai chutar pra gol, quando que ele vai se movimentar mais, você já pode chegar pro jogo com essas probabilidades mapeadas, certo? Bom, então o vídeo um vídeo um pouco mais curto, um vídeo mais objetivo, pra mostrar pra você o que é que eu quero e o que é que a gente vai esperar pra esse próximo vídeo. Aí eu vou voltar aqui pra mostrar o que foi que aconteceu nesse jogo e se aconteceu alguma coisa dentro desses momentos já pré-determinados. então, se você gostou desse vídeo até aqui, clique em curtir, se você não gostou clique em não curtir, manda sua pergunta, comenta o vídeo, se inscreva no e-mail pra receber os materiais direto no seu e-mail pra não precisar ficar vindo aqui toda vez que eu publicar materiais novos chega direto pra você e é isso. Muito obrigado, bons greens e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.